Bom dia para todos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia do minicurso de tendências recentes no estudo de regularidade para DPS líticas e questões relacionadas. Queremos agradecer a presença de todos vocês por ser parte desse evento e aos nossos patrocinadores a alinear software matemática, a Editora Curvo, a Sociedade Brasileira de Matemática, a CIVMAC, o Cengage Learning e a Data Science Academy, por ter nos ajudado para fazer esse evento possível. Desde hoje e até quinta-feira, o professor doutor João Vitor da Silva vai ministrar as sessões neste horário. O professor João é licenciado em matemática pela Universidade Regional do Cariri e mestre doutor em matemática pela Universidade Federal do Ceará, com uma ampla experiência pós-doutoral na Universidade de Buenos Aires e na Universidade de Brasil também. Atualmente, o professor é professor doutor da Carmen Mek. Então, esse minicurso é destino a um público geral que tenha um conhecimento básico de DPS e das teorias relacionadas ou para amantes curiosos do conhecimento científico matemático moderno. Também tem espaço para quem quer conhecer mais um pouco do que é isso, né? Então, seja bem-vindo, professor João. Obrigado por ter aceito o convite e desde já agradecemos pela sua disposição. Fica aí com as pessoas. Obrigado. Bom dia novamente a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Puxem a cadeira, sentem na primeira fila, se preferencialmente perto do ar-condicionado para fugir do calor, claramente. E eu que agradeço o convite. Eu fiquei bastante lisonjeado quando me escreveram. Acho que ano passado, no começo desse ano, propondo um curso no evento. Eu não conhecia esse encontro científico de pós-graduação. Então, me sinto bastante feliz de poder fazer parte e contribuir falando desses tópicos de EDPs elípticas mais específicos ou de questões relacionadas de caráter mais geral que eu trabalho. Então, só esclarecendo. Ah, mais uma vez, obrigado ao comitê organizador e todas as pessoas envolvidas, né? Desde os alunos de pós-graduação, aqueles que dão suporte e as outras pessoas envolvidas, né? Professores, secretários, etc. Porque a gente sabe que nada funciona sem que você tenha uma equipe de trabalho, claramente. Então, só esclarecendo. O nome do curso é Tendências Recentes no Instituto de Regularidade para EDPs elípticas e questões relacionadas. Eu vou começar bem do básico. Praticamente, eu vou começar com noções bem elementares e revisitando vários aspectos de um possível curso de EDPs que vocês fizeram. Quem já fez vai ficar familiarizado. Quem não fez vai ter a oportunidade de aprender, pelo menos, um pouco. E eu não vou buscar ser tão técnico, né? Então, se tiver alguma demonstração, vai ser uma demonstração mais suave. Exatamente para evitar essas coisas mais aborrecedoras, né? Quando você vai muito para o tecnicismo, isso afasta um pouco o público alto. Então, vamos lá, né? Então, na apresentação de hoje, eu vou focar muito no operador Laplacian, que, essencialmente, na teoria elíptica, é o operador protótipo de vários resultados. E, mais adiante, eu vou mostrar vários cenários onde aparece o operador. Nas próximas apresentações é que eu vou entrar em aspectos mais técnicos, né? Sobre a regularidade do Laplaciano de operadores elípticos mais gerais, como o Pelablaciano, operadores de caráter degenerado, ou mesmo o infinito Laplaciano, tá bem? Então, vamos começar falando sobre o nosso primeiro personagem, a nossa primeira personagem principal, aqui no nosso primeiro dia de apresentação, que é o Laplaciano. Só que, antes de falar do Laplaciano, que é um operador diferencial de segunda ordem, seria muito interessante eu tentar explicar para vocês, para os que já conhecem o que eles sentem-se e apreciem, para os que não conhecem, eles vão introduzir, o que é uma equação diferencial parcial. Uma equação diferencial parcial é uma coisa que envolve derivadas parciais, o nome já diz. Mas, para que você tenha uma equação diferencial parcial, você tem alguns elementos envolvidos. O primeiro elemento importante para que você tenha um EDP, a abreviação de equação diferencial parcial, é um domínio. É onde essa, bem dita, equação vai tomar lugar, né? Então, um domínio, um aberto, limitado, do Rn. O N, para simplificar a nossa vida, vai ser 1, 2 ou 3. Claro que a teoria vale para contextos muito mais gerais. Você precisa de um operador diferencial, ou seja, uma função que opera ou computa derivadas, tá bem? Você precisa de dados do problema, né? Você precisa de um termo de força, que é essencialmente ao lado direito da sua equação, e uma condição de bordo, né? Quando você fixa o bordo de um problema relacionado. E, finalmente, você precisa de um candidato à solução. Solução aqui eu coloquei em azul, porque solução é relativa, porque você tem que dizer em que contexto você está trabalhando. Mas, em resumo, seria um problema desse tipo. Seria o operador diferencial atuando em U, igual a F, nessa região aberta do Rn, com o dado de bordo fixado, o igual a G do bordo, tá bem? Aqui, para a gente, esse L de U, apesar de ser L não necessariamente L linear, é um operador que depende do ponto, depende da própria solução, das derivadas de primeira ordem e das derivadas de segunda ordem. É o nosso operador diferencial. Nessa anotação aqui na aba de U, para quem não lembra, é o gradiente, ou seja, é o vetor que corresponde às derivadas parciais da U. E, nessa anotação aqui também, para quem não recorda, é a matriz de esse ano, que é a matriz das derivadas segundas, certo? Então, o que seria o operador Laplaciano? Que é praticamente o elemento mais importante em teoria elítica. Ele é o protótipo para muita coisa que aparece, sei lá, desde o século XVII e XVIII. Com essa anotação aqui, delta de U, é a soma das derivadas segundas puras de segunda ordem, ou seja, derivada segunda de U, D2XI duas vezes, mais etc, etc, derivada segunda de U, D2XN, certo? Então, o operador de Laplace, em homenagem ao matemático francês, que é o Pierre-Ciong Laplace, né? Ele foi uma grande figura, historicamente falando, e matematicamente falando, em vários aspectos, né? Ele trabalhou, por exemplo, matemática em astronomia, em física e em estatística. Ele começou os seus estudos matemáticos envolvendo questões de cálculo. E, por exemplo, para quem fez um curso de EDO, você trabalhou com uma ferramenta muito útil chamada transformada de Laplace. Depois, ele colocou a sua atenção em mecânica celeste, ele tem resultados em mecânica celeste. E ele foi um dos primeiros cientistas a tentar inferir ou sugerir a existência de boracos negros. Então, ele era um, como a gente diz, um cara polivalente, né? Ele atuava em várias áreas e se destacava em várias áreas. Então, Laplace é uma figura histórica de bastante relevância. Então, tem livros, tem textos, tem documentários acerca dele. Aqui eu coloco uma referência, né? A Vida em Ciências Exatas. É escrito pelo Charles Coulston, Jules Pierre, que fala sobre a vida e a influência do Pierre-Simon Laplace. Aqui, outro livro bastante interessante sobre a vida do Laplace, que é um cientista determinado. Todas essas referências, você poderia pegar e ler e conhecer um pouco mais sobre a trajetória do Laplace, que é um dos personagens principais da nossa primeira apresentação. Aqui, uma homenagem póstuma a ele, exatamente na cidade em que ele nasceu, uma estátua de bronze. O curioso aqui é que, aqui não dá para ver na foto, né? Mas na esquerda e na direita, você tem o brasão do Newton e o brasão do Galileu. Ou seja, que ele é comparado a essas dois expoentes da física matemática também. Aqui também, homenagens em selos. A gente não usa mais carta, mas era bastante comum, anos atrás. Aqui, em homenagem na França e aqui no país do English Time. E, por fim, um pequeno documentário do YouTube. Aqui tem até o endereço do YouTube, para quem gosta desse tipo de texto, que trata, é bem curto, tem no máximo 10, 15 minutos, que é Laplace, o Newton francês. Então, ele era de tamanho e influência que o contexto em que ele trabalhava, ele era comparável com o Newton. Bom, voltando aqui ao operador laplaciano, né? Quais são as propriedades que são bem interessantes e a gente pode explorar no laplaciano? Ele é um operador diferencial de segunda ordem, ou seja, ele envolve a derivada de segunda ordem. Ele é linear, ou seja, o laplaciano de uma combinação linear é a combinação linear do laplaciano. E outras propriedades. Ele possui coeficientes constantes, ou seja, quando você expande ele aqui na derivada segunda de ordem pura, as funções que acompanham cada uma dessas derivadas aqui, que a gente chama de coeficientes, elas são constantes iguais a uma. E uma propriedade interessante também, que dá uma certa rigidez para o operador, que ela é não trivial, mas é bastante elegante, é que ele é invariante sobre transformações ortogonais. Ou seja, o laplaciano de U composto com uma transformação ortogonal é o laplaciano de U composto com essa transformação ortogonal. Em outras palavras, se a U... Não sei se posso falar isso agora, mas aí vou voltar. Eu ia dizer, ah, se a U é harmônica, então a rotação da U é harmônica, só que eu não falei o que é harmônico ainda. Mas fica isso como spoiler para daqui a pouco, está bem? Então, o laplaciano, ele tem duas naturezas. A gente aprendeu ele a definição usual, que é a soma das derivadas segundas, puras e segunda ordem. Mas o laplaciano, ele tem uma natureza variacional, ou seja, uma forma divergente. Ele é a divergência do gradiente. E isso é bastante útil, é bastante conveniente para você tratar soluções de dois tipos. Clássica, eu vou já explicar o que é, e fraca, certo? E o laplaciano, ele também tem outra natureza. É muito curioso. É um dos poucos operadores que tem duas naturezas. Ele tem uma natureza não variacional. Ele é o traço da essiana, é o traço da matriz essiana. Lembrando que o traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. Com essa estrutura, ele é bastante conveniente trabalhar soluções clássicas e soluções no sentido da viscosidade. Quem não lembra o que é a divergência de um campo de vetores, F, aquele RN, é quem? É o produto escalar entre o operador diferencial e o campo F, que é a soma das derivadas primeiras da primeira componente, mais a derivada segunda da segunda componente, mais etc, etc, mais a derivada n-ésima da n-ésima componente do campo. E para quem não lembra o que é o traço de uma matriz, você tem uma matriz n por n, matriz quadrada no caso. Então o traço dessa matriz é você somar os elementos da diagonal principal. Se eu volto aqui para a essiana, que eu apresentei aqui atrás, então fica bem evidente que quando você soma aqui os elementos da diagonal principal, dá exatamente a soma das derivadas de segunda ordem duas. O nosso amigo Laplaciano tem duas naturezas, uma variacional e outra não variacional. Então dependendo do contexto, você pode trabalhar com um tipo de solução, dependendo do contexto, você pode trabalhar segundo a sua conveniência com outro tipo de solução. Ah, outra coisa, eu não sei se os rapazes aí disseram, mas quem tiver uma pergunta, levanta a mão, abre o microfone, está bem? E pode fazer, não espera para o final, não. Se tiver alguma dúvida, pergunta logo que a gente já interage diretamente, está bem? Então vamos lá, né? Então, o que é uma solução clássica para a equação de Poisson? A equação de Poisson é o nosso problema original para o Laplaciano, né? Menos o Laplaciano de U igual a F, na sua região aberta, no teu domínio, com a condição de bordo igual a G. E aqui está os dois personagens que dão nome a esse problema, né? Que é o problema de Liricli e Poisson. Aqui é o Liricli e aqui o Poisson. Então, a solução é clássica quando ela tem duas derivadas, ou seja, você pode calcular o operador pontualmente, e ela é contínua até o bordo, ou seja, essa condição de bordo ela é atingida continuamente. Então, a solução é clássica quando ela é C2 no domínio e contínua até o bordo, tá bom? Então, aqui, mais uma referência agora em francês. Vocês podem gastar o francês de vocês lendo essa referência acerca do Poisson, que também foi um grande expoente lá pelo século XVIII, né? A matemática, a matemática da serviço da ciência. Então, para a equação de Poisson, que é aquele problema ali, menos o Laplaciano de U igual a F com a condição de G, tem alguns aspectos que são bastante importantes de você fazer questionamentos, né? A primeira questão é acerca de existência de soluções. Ou seja, esse problema aqui, ele é sempre bem posto? Uma vez que eu tenho uma F e uma G, é possível encontrar uma U que é C2 tal que menos o Laplaciano dela dá F ou é igual a G em bordo? É uma pergunta conveniente, né? Ou seja, se o problema ele está bem posto. Outra questão bastante difundida hoje em dia, essas questões também são bastante tratadas. Elas parecem remontar à matemática mais antiga, mas elas ainda permeam vários aspectos recentes de estudos no Brasil e de caráter internacional. Então, a existência, se o problema está bem posto. Unicidade. Uma vez que soluções existem, elas são únicas ou são múltiplas? Existem duas, três, infinitas? Isso é uma pergunta também conveniente. regularidade. Essas soluções, elas, no caso aqui clássica, até esse ponto, elas são mais regulares? Elas têm três derivadas? Elas têm quatro derivadas? Elas têm infinitas derivadas? Que informações você tem que fornecer para os dados do problema, de tal sorte que a solução de C2 ela fique mais regular? Ou seja, ela ganhe mais derivadas? Certo? São perguntas. E a última pergunta é estabilidade. Estabilidade, grosseiramente falando, é se você perturba um pouco os dados do problema. A F, você altera um pouco a F e altera um pouco a V. Como isso afeta a possível solução? Você supõe que existe. Então, isso é o que a gente chama de estabilidade. Esses quatro tópicos, eles são bastante bem difundidos hoje em dia e eles fazem parte de uma teoria muito bonita, muito elegante, que chama teoria clássica do potencial. Então, a teoria clássica do potencial ela trata essencialmente de responder essas questões, sobre existência, necessidade, multiplicidade, regularidade e estabilidade. Por exemplo, em teoria do potencial, dados algumas circunstâncias, alguns domínios, se vocês lembram bem o curso que vocês praticam em curso de EDP Zoom, quando vocês estudavam o problema de Boston, tinha a fórmula de representação para a solução em domínios específicos. Claro, na bola você tinha uma fórmula de representação via o núcleo ou no semiespaço ou em todo o RN ou em domínios com uma certa simetria, em quadrados, etc. Então, isso é possível por causa da simetria e que os dados eles são adequados. Então, a teoria do potencial ele fornece essa fórmula de representação para o operador Laplaciano em alguns contextos específicos. Aqui eu recomendo a leitura desse livro aqui do professor de Jário Guedes de Figueiredo, nosso professor ainda do departamento emérito, que trata exatamente desses aspectos aqui e é um livro, apesar de antigo, muito agradável de ler. Teoria clássica do potencial. Então, fica essa minha dica de leitura aí segundo. Para quem quer uma referência um pouco mais atual em inglês, eu recomendo a segunda edição do livro do Lawrence Evans. Quem fez o curso de EDPs 1 ou EDPs 2, EDPs elípticas, certamente estudou essa referência porque ela é uma referência clássica. E ela trata desses aspectos além do operador de Laplace, trata do operador do calor e do operador da onda. Então, só para citar o livro. Então, quando na equação de poação, quando o lado direito é zero, a gente dá um nome bem particular para isso, chamamos de função de Laplace. Então, a função é harmônica quando o menos do Laplaceano dela é zero nesse domínio. E aí, essa equação é chamada de equação de Laplace. Uma propriedade bem interessante das funções harmônicas, além de outras que eu vou tratar, é que uma função é harmônica, se somente se, isso é um resultado, no meu entender, muito elegante, não é difícil de provar, mas não é trivial também. Ou seja, a primeira vista você fica sem acreditar. Uma função ela é harmônica, ou seja, menos o Laplaceano dela é zero no domínio, se somente se ela goza da propriedade da média, ou seja, a U em qualquer ponto é igual à média na casca de uma bola, cujo X é o centro, de U vezes a medida de superfície, ou a média sobre a bola n-dimensional de U, Y, para qualquer bola contida no domínio. Então, ela é harmônica, ela satisfaz da propriedade da média, se uma função satisfaz da propriedade da média, então ela é harmônica. Então, é uma caracterização muito elegante e muito conveniente, dependendo do aspecto que você está tratando certos problemas. eu vou invocar essa propriedade mais à frente, tá bem? Alguma pergunta até aqui? Não sei se estou indo muito rápido, mas é isso. So far, so good? Tem uma pergunta do Vicente, pode abrir o micrófono, Vicente. Professor, Oi, é aí, por exemplo, aí na equação 1.1 e aí você tem menos o laplaciano igual a 0, tá? Não sei se eu tenho entendido bem aí, mas porque pegam o menos, né? Não pode ser o laplaciano igual a 0, é pela equação da construção da solução. É, aqui eu só respeitei o menos que estava antes, né? Sim, sim. Eu coloquei esse quadro. É o que eu ia perguntar. É, esse menos aqui ele vai ficar mais evidente quando a gente usar a fórmula de Green. A fórmula de Green. Isso, quando você usa a fórmula de Green, então, e passa a derivada, né, usando o teorema da divergência, esse menos aqui vai ajudar para ela ficar com uma aparência mais elegante, né? sim, porque eu tinha pensado tipo assim, porque eu trabalho dispersivo, né? Tipo quando você define a solução fraca, né? Então, você leva o menos Laplaciano para encontrar a solução que ficaria o gradiente, né? De um tipo, né? Usando integração por partes, né? Exato. Isso na formulação fraca. Essa é uma resposta, né? Com menos, quando você faz a integração por partes, então, vai ficar a integral do gradiente da U vezes o produto interno gradiente da função teste. Se não tivesse o menos, ficaria menos essa integral, né? Então, para a gente se desfazer desse menos, considera menos o operador. Isso é uma resposta, né? A outra resposta é que você pode definir sub e super solução. E aí, o menos te ajuda no entendimento. Porque uma super solução do problema é quando menos Laplaciano de U é maior ou igual a F. E uma subsolução é quando menos Laplaciano de U é menor ou igual a F. Então, esse menos aqui ele condiz com o menor ou igual quando é sub e o menos ele concorda com o maior ou igual quando é super. Exatamente para não ter aquela confusão. Ah, quando é que é sub e quando é que é super? Então, é super quando é maior ou igual ou menos e é sub quando é menor ou igual ou menos. Para ajudar no entendimento do que é uma subsupersolução. tem essas duas respostas, tá bom? Tá, tá bom, obrigado. Vamos lá, função harmônica menos Laplaciano de U é igual a zero. Então, ela é harmônica se somente ela gosta da propriedade da média. A propriedade é extraordinária e ela tem várias implicações. Com ela, você prova, por exemplo, o princípio do máximo fraco, você prova desigualdade de RAR, entre outras propriedades, tá bem? Se vocês cursaram os GDPs essas propriedades elas foram demonstradas essencialmente usando a propriedade da média. Aí aqui eu dou uma referência que eu acho que é uma das mais bem escritas sobre teoria de funções harmônicas. Esse livro aqui é do Axel, Bordom e Remy. E eu não sei se vocês estudaram na época de graduação, mestrado, doutorado, mas vale a pena ter um livro que você vale a pena ter na sua coleção e ele trata vários aspectos da teoria de funções harmônicas. É praticamente uma bíblia para esse tema. Recomendo fortemente. Bom, agora chega um momento de a gente já viu que é uma solução clássica, a gente já viu o que é a equação de Poisson, o que é a equação de Laplace, mas onde é que esses entes aparecem? Eles aparecem só abstratamente na teoria ou existem cenários no mundo real fora das paredes da Unicamp e do INEC em que essas coisas tomam lugar? Sim, então eu vou apresentar alguns contextos. Por exemplo, aqui eu vou tratar de uma densidade de uma substância em equilíbrio. Então, a gente vai considerar o seguinte modelo de uma certa substância, um gás ou um gás, por exemplo, e a densidade dela é U, tá certo? Então, ela está confinada em equilíbrio em uma certa região ômega que é o nosso domínio. Ela estar em equilíbrio significa o seguinte, que qualquer subregião que você pegue desse ômega, o fluxo associado à densidade U, ao longo da fronteira dessa subregião é zero. Ou seja, em termos de cálculo 2 ou cálculo 3 é o seguinte, a integral sobre a fronteira desse conjunto do fluxo é zero. Grosseiramente falando, o que eu estou dizendo é que o que entra de densidade na região sai da região, certo? A quantidade que entra e a quantidade que sai, tá bom? E F aqui, ele representa o fluxo de densidade e NU aqui, para quem não é familiarizado, é o vetor normal unitário exterior ou essa subregião, tá bem? Então, o que é que acontece? Nesse ponto aqui, você pode invocar o teorema da divergência, né? Ou, em algumas referências, é o teorema de Gauss-Ostrogratzky, que nome mais difícil, teorema de Gauss, tá bem? Então, o que é que ele diz, né? Essa integral de superfície aqui, ela é exatamente a integral tripla da divergência desse campo contra a medida de volume, tá certo? Aqui a medida de superfície, aqui a medida de volume. Então, dado essa primeira igualdade aqui, que a substância, ela está em equilíbrio, toda a quantidade de densidade que entra e a quantidade que sai, então, você tem que a integral tripla sobre essa subregião aqui da divergência é zero. Então, o que é que você faz aqui? Você podia fazer várias coisas, né? Em cálculo 3, a gente argumentaria da seguinte forma, mas como essa região aqui é arbitrária, e esse campo aqui é de uma função que está bem definida e é zero, então, é porque o integrando é zero. Não, mas a gente pode usar ferramentas um pouco mais moderadas e deixar de estar balançando as mãos, né? Somente. Você pode usar o teorema da diferenciação de Lebeck, ou seja, se esse ômega aqui é uma região aberta, você pode dividir isso aqui pelo volume desse ômega, e já como ele é arbitrário, você pode mandar esse volume para zero, que você vai conseguir que a divergência em todo o ponto dessa subregião é zero. Então, você pode argumentar dessa forma via teorema da diferenciação de Lebeck, que é uma coisa mais matematicamente aceitável e condiz com esse contexto, tá bem? Então, você tem que a divergência do campo é zero, tá bom? E eu usei o teorema da diferenciação de Lebeck, que para algum de vocês deve ser familiar lá do curso de teoria da medida. Só que o que acontece aqui, né? Em muitos casos de física matemática, é bastante razoável que a densidade, ela flua da região de maior concentração para a região de menor concentração. É aquele fenômeno que é governado pelo gradiente. No cálculo 2, a gente sabe que o gradiente aponta na direção de maior crescimento da função. nesse fenômeno aqui é o contrário, ou seja, a densidade, ela flui da região de maior concentração para a região de menor concentração. Então, quer dizer que o fluxo, ele é contrário ao gradiente. Então, por isso é que o fluxo, ele é menos uma constante de proporcionalidade que depende das propriedades de heterogeneidade do meio vezes o gradiente da U, tá certo? Brosseiramente, o que eu fiz aqui é a lei de Fourier, tá bem? essa explicação. Mas se F é menos uma constante de proporcionalidade do gradiente, você sabia que a divergência de F era zero? Então, a divergência de F fica menos a divergência dessa constante pelo gradiente, essa constante aqui sai, né, da divergência, então fica menos essa constante de proporcionalidade e a divergência do gradiente pela natureza variacional do Laplaciano e seu Laplaciano. Ou seja, essa U que é uma substância em equilíbrio sujeito a essas condições, ela acaba de ser, ela acaba sendo, no final do dia, uma função harmônica. Então, aqui é o primeiro contexto em que aparecem funções harmônicas, tá certo? Então, nesse ponto aqui, vamos revisitar agora o curso de variável complexa de vocês, ou análise complexa, dependendo do onde vocês fizeram, né? Então, eu proponho para vocês as seguintes casais de funções, né, pares de funções. U é esse polinômio quadrático, V é esse polinômio quadrático. Agora, U é esse polinômio cúbico aqui, V é esse polinômio cúbico aqui. U é exponencial vezes o seno, V é menos do exponencial por seno. E, por fim, U é o arco tangente de Y sobre X e V é menos meio do logaritmo de X quadrado mais do quadrado. Essa última aqui, para estar bem definida, o X é o explicamento positivo, bem? Você está no hiperclame, no semiplame, perdão. Aí, o que que acontece aqui? É de fácil verificação, vocês podem fazer até um cálculo mental que, quando você pega par a par, elas são funções harmônicas, ou seja, quando você calcular o laplaciano de U dessa função, vai dar zero. E o laplaciano de V dessa função vai dar zero. E qualquer outro dois pares. Então, aqui surge o seguinte questionamento. O que estaria por trás desse fenômeno? Eu não escolhi essas funções à toa, elas têm um porquê. Mas, qual seria a explicação matematicamente razoável para que esses pares de funções fossem funções harmônicas? Bom, em geral, o mágico, o magístico, não revela os segredos, mas como aqui é uma apresentação e a gente está tentando fazer essa troca de experiências, o que está por trás aqui é o que é conhecido lá em análise harmônica como as equações de Koshy Riemann. São o seguinte, se você tiver uma função de variável complexa, e ela pode ser escrita dessa forma, parte real mais i vezes a parte imaginária, então a parte real e a parte imaginária, elas não estão à toa, elas têm uma conexão muito forte, elas estão conectadas através das equações de Koshy Riemann, que são essas duas aqui. Ou seja, a derivada da parte real com respeito a x coincide com a derivada da parte imaginária com respeito a y. E a derivada da parte real da tua função com respeito a y é igual a menos a derivada da parte real, da parte imaginária com respeito a x. O que é que acontece? Pega essa primeira igualdade aqui e deriva novamente com respeito a x. Então vai ficar d2u, dx, 2 quadrados. Então aqui vai ficar a derivada mista. Tá bom? Aí pega essa segunda igualdade aqui e deriva com respeito a y. Então vai ficar d2u, d2y com respeito a dy ao quadrado. E aqui vai ficar menos a derivada mista. Aí o que é que acontece? Soma essa primeira igualdade e essa segunda igualdade, membro a membro, com sinal de menos, né? Menos laplaciano de u, vai dar isso daqui, que vai dar quem? Vai dar a derivada segunda de v, primeiro com respeito a x, depois com respeito a y. mais a derivada segunda de v, primeiro com respeito a y, depois com respeito a x. Se essas funções forem irregulares ou suficientes, ou seja, se elas forem menos c2, né? Então tem um teorema que se chama, o teorema de de v. Então se elas forem irregulares ou suficientes, então pelo teorema de Cláudio Rochuata, as derivadas mistas elas ficam múltiplo em razão zero. Então o que está por trás aqui, de maneira resumida, é que analiticidade, ou seja, a função seolomorfa, ela se diferenciava no sentido complexo, se ela é diferenciada no sentido complexo, então ela é c infinita, ela é infinitamente diferenciada. Então isso implica que ela é analítica, perdão, ela implica que ela é harmônica. Então toda função de variável complexa, a parte real e a parte imaginária são funções harmônicas. E a recíclica é verdadeira. A harmonicidade implica analiticidade no sentido da variável complexa, ou seja, funções olomorfas, deriváveis no sentido das variáveis complexas. Se você tiver uma função que é harmônica, então somos capazes de encontrar uma V que chama conjugado harmônico de tal sorte que V é a parte imaginária da U, sendo que elas juntas são essa função de variável complexa. Então esses exemplos que eu apresentei aqui para vocês no começo, eles estão interrelacionados da seguinte forma, aqui são parte real e parte imaginária de funções de variável complexa, e um é a conjugada harmônica da outra. Então aqui é mais um contexto onde as funções harmônicas tomam lugar, a equação de Laplace, no caso. Então aqui eu recomendo essa referência aqui que é o do Cauchy, e ele não dá a mão ao operador de Laplace, mas ele trabalhou incansavelmente em equações diferenciais e tem contribuições significativas, tá bom? Então vamos para mais um contexto, princípio de minimização de energia ou princípio de Viriclis, o que é que é no caso. Então vamos começar considerando a F que é quadrado integrável, tá bem? O quadrado da F é integrável e ela é contínua também, e a U ela é C2 e contínua até o bordo, né? De tal sorte que esse funcional aqui, né? Que é um funcional do tipo integral, a U ela é o mínimo, né? Essa desigualdade aqui está dizendo que a U é o mínimo desse funcional, tá bem? Então a U é menor ou igual, a J de U é menor ou igual do que a J de V para qualquer V em um conjunto de funções admissíveis, ou seja, conjunto de funções que são C2, contínuos até o bordo que tem um dado de bordo G fixado, certo? Então a U ela é o que a gente chama de minimizante desse funcional energia, tá bom? Então o que é que acontece? Se ele é um minimizante de funcional energia, então um ponto de mínimo, se esse funcional aqui ele é diferenciável, ele é zero, é o que eu fiz aqui, ó. Então a derivada direcional desse funcional no zero, que é o limite desse quociente incremental aqui, né? Para qualquer função teste aqui, Sem limite, suporte, compacto e ômega é zero. Se a derivada no zero dessa pequena perturbação, isso por um lado. Se a gente calcula essa derivada aqui no zero e expande isso, né? O que é que você consegue? Você consegue usando o teorema da divergência ou a segunda identidade de Green, e isso dá a integral do gradiente de U escalar gradiente da função teste menos F contra FI. Aí aqui você usa o teorema da divergência usando que a FI ela tem suporte compacto, então a parte da derivada normal ela calcula, né? Então vai ficar menos o laclar sendo de U FI menos F DX. Essa integral é zero, né? Eu posso colocar o fim em evidência aqui, então fica o produto da FI que é regular o suficiente contra isso daqui dando zero. Qual é a conclusão? Bem, só olhando a gente não conclui nada, mas se você invoca o lema fundamental do cálculo das variações ou o lema do Boyd-Renon que diz o seguinte, se você tem uma região aberta regular o suficiente e tem um perfil pelo menos contínuo, não precisa ser isso tudo não, mas eu coloquei dessa forma para condizer com o meu contexto aqui. De tal sorte que essa função vezes FI DX é igual a zero para toda função regular o suficiente com suporte compacto, então não tem outra. Essa H ela tem que ser zero. Então se você invoca aqui o lema do Boyd-Renon e aplica aqui, qual é a conclusão? É que menos Laplaciano de U menos F é zero. Então se menos Laplaciano de U menos F é zero, quer dizer que a U que é minimizante do funcional energia, etc., é uma função que satisfaz a equação de Poisson. Tá bem? Então mais um contexto aqui em que aparece a equação de Poisson. Tá bem? Então essa formulação aqui, aqui a U era C2, né? Mas essa manipulação algébrica aqui poderia ser feita num contexto mais fraco, né? Que é o que a gente chama de solução fraca. O que é uma solução fraca do nosso problema, né? Você tem um domínio regular, a gente diz que uma solução H1 ela dita é uma solução fraca, lembrando aqui que H1 é o esclato de soboleve aqui das funções U de ômega em R tal que a U e todas as derivadas de primeira ordem são quadrados integrados. Tá bem? É um espaço de soboleve e um espaço de Hilbert também de produto interno. Então, a U em H1 é uma solução fraca da equação de Poisson se vale essa identidade integral, ou seja, em ômega do produto interno do gradiente da U com o gradiente da Φ é igual à integral de F contra Φ para toda função Φ regular o suficiente com suporte compacto. A gente pode trocar isso daqui para H1 zero também por resultado de densidade. Tá bem? Então, por que que surge essa questão da formulação fraca? Eu vou dizer daqui a pouco uma dada necessidade e por que que essa tem uma certa consistência, né? Por exemplo, se você tivesse uma solução regular o suficiente, então, essa proposta de solução fraca ela estaria bem definida. E sempre quando você propõe um tipo de solução alternativa, ela tem que ser posta, ela tem proposta de tal sorte que se você tivesse derivadas suficientes, você recuperasse a noção que foi estabelecida mais enfraquecida. A formulação fraca, grosseiramente falando, ela explora a integração por partes. Então, se a U fosse regular o suficiente, o que aconteceria? Pega a tua identidade, que é essa daqui, multiplica pela FI e integra. O que acontece? Acontece isso aqui, multipliquei pela FI e integrei. Aqui, dessa igualdade para essa, você usa o teorema da divergência. Com o teorema da divergência, vai ficar quem? Você vai passar as derivadas para aqui e tem uma componente de bordo. por isso por isso que o menos aqui ajuda, porque vai ficar só a integral de ômega do produto interno desses gradientes, menos a contribuição da parcela do bordo, que vai dar zero porque a FI tem suporte compacto. Significa que antes de chegar no bordo do domínio, a FI já é zero. Então, aqui vai dar zero. Tá bom? Então, essa componente aqui some, então fica só essa integral aqui, sem um sinal de menos, esse menos aqui ajudou na aula da teorema da divergência, igual a essa integral aqui, que é exatamente o que sobra na formulação fraca. Então, o que esse argumento aqui bem simples ele mostra? Ele mostra que soluções clássicas são soluções fracas. A recíproca nem é sempre verdade, depende de vários aspectos. Então, uma das explicações aqui, por que é necessário considerar a solução fraca e não clássica para o problema de Dirichlet. Então, Zaremba, em 1911, 111 anos atrás, ele considerou a seguinte problemática. Considere ômega para ser a bola quando você remove a origem, o Rn, tá bom? E G, um dado de bordo de tal sorte que no zero, que é um ponto da fronteira AGE0, aliás, AGE0 na casca da bola e AGE1 na origem. Então, ele provou usando o princípio do máximo, etc., que esse problema aqui, de ter uma função harmônica em ômega com dado de bordo em G, ele não admite uma solução clássica. Então, não existe uma solução que é C2, que é contínua até o bordo, que verifique esse problema aqui. Então, aqui é uma das explicações em que, dada a impossibilidade de obtenção de soluções clássicas, a gente tem que propor um conceito de solução mais enfraquecida. Aqui a solução fraca, ela vem a calhar. Aí o Lebeck, não satisfeito, ele fez o seguinte, ah, usar emba e não vai me deixar para trás. Vou propor algo ainda mais extraordinário. Então, em 1913, o Lebeck, ele acordou um belo dia inspirado e ele provou o seguinte teorema. Ele provou que existe um aberto do R3, homeomorfo à bola unitária, ou seja, você pode deformar ele continuamente na bola e um dado de bordo contínuo de tal sorte que o problema de Dilligle não admite solução clássica. Certo? se não tem solução clássica. Ou seja, topologicamente o domínio é a bola e a bola a gente sabe que é regular, é maravilhosa, é infinita, etc. Mas ainda assim com essas propriedades desse problema aqui, Lebeck mostra que não tem solução clássica. Então, se não tem solução clássica, a definição de solução fraca ela é naturalmente aceitável para você poder provar que a solução que o problema tem a motivação. perguntas? Perguntas, comentários? No? Vamos para frente, né? Não sei, antes, eu estou um pouco mais da metade, mas vamos lá, a gente revisitando aqui, a gente tratou de solução clássica que é quando o problema ele é ele é pontualmente definido, né? Você calcula realmente as duas derivadas da U e a G ela atinge o dado de bordo continuamente. A gente acabou de ver solução fraca que são soluções em espaços integrais espaços de soboleve. A pergunta é existem outros conceitos de solução? Sim. Ah, e outra coisa importante aqui, para definir a solução fraca, ela explorou muito a natureza variacional, a natureza divergente do laplaciano, porque o laplaciano é a divergência do gradiente. Então, nesse ponto aqui, a gente usou o teorema da divergência, então você explorou essa natureza. Então, vamos trabalhar agora com o conceito de solução e explora a natureza não variacional do laplaciano. E qual seria esse conceito de solução? É o que a gente chama de solução no sentido da viscosidade. Então, praticamente, a partir desse ponto aqui, eu tenho quase certeza que ninguém viu esses temas. Os temas até o slide anterior, alguém já revisitou em algum curso, solução fraca, solução clássica. a partir desse ponto aqui é o que dá nome praticamente ao minicurso, as tendências. Começam a surgir essas coisas que são mais recentes historicamente faladas. Então, vamos lá. A gente vai dizer que uma U que é contínua, tá bom? Ou seja, ela não tem duas derivadas e ela não está no espaço de sua boleta, tá bom? Então, é uma função contínua. Ela vai ser uma subsolução no sentido da viscosidade dessa equação, tá certo? Então, você tem uma equação e a gente vai dar sentido a essa igualdade, tá bom? Ela não tem sentido nenhum, pelo menos no sentido pontual, porque a U só é contínua. Eu não posso calcular o lato aciano grosseiramente falando de uma coisa que é só contínua. Então, tem que dar sentido a isso. Então, a função contínua é uma subsolução, respectivamente, uma supersolução nesse sentido, no sentido da viscosidade dessa equação, se vale o quê? Se sempre que você pega um ponto do domínio e uma função que é regular o suficiente, ou seja, que tem pelo menos duas derivadas de tal sorte que essa função ela toca a U por cima e está estreitamente por cima da U, a U ela está por baixo desse perfil regular e esse perfil regular toca a U por cima no caso de subsolução. No caso de supersolução ela toca a U por baixo. Então, se vale isso, então, você pode calcular o operador na função teste nesse ponto e se é subsolução você obtém menor ou igual a F no ponto e se é supersolução você encontra menos Laplaciano da F nesse ponto maior ou igual a F no ponto. Então, se é subsolução você toca a U por cima e está autorizado a calcular menos o operador nesse ponto e encontra menor ou igual do que a F nesse ponto. E ela vai ser uma solução no sentido da viscosidade se ela é uma sub e uma supersolução simultaneamente. Você pode tocar por cima e pode tocar por baixo. E pode perguntar mas o diabo é isso? E essa coisa de tocar por cima e tocar por baixo onde é que está a natureza não variacional do Laplaciano? É, pela definição não fica óbvio mas se você testar a consistência da definição lembra que na solução fraca eu testei a consistência da definição. Isso quer dizer que se ela fosse regular o suficiente então aquela formulação integral ela se verificava. Então vamos testar a consistência da definição. Aqui a representação gráfica do que acontece né? Então ela é uma subsolução se você toca por cima no ponto e o operador avaliado na F é menor ou igual a zero e ela é uma supersolução se você toca ao por baixo nesse ponto e o operador aqui é um operador bem mais geral né? Um operador de segunda ordem depende da matriz esse ano do gradiente da própria U certo? Então no nosso exemplo bem mais específico aqui é o que a gente chama de operadores totalmente não lineares né? No nosso exemplo mais singelo esse F D2 gradiente Ux é simplesmente menos o lacuaciano de U menos F Então vamos testar a consistência da definição o que que acontece se a U fosse regular o suficiente se a U é regular o suficiente e vamos supor que ela é solução da equação de coação né? Menos o lacuaciano de U igual a F aí pega uma função teste e um ponto em que a U e que a FI toca a U por baixo tá bem? A U tá por cima então a FI tá tocando a U por baixo tá bem? Então faz o seguinte considera a diferença considera W pra ser U menos FI U menos FI o que é que verifica? U menos FI se você considera essa primeira identidade aqui é uma função que é não negativa que a U tá por cima e zero no zero então que é zero no X zero perdão então quer dizer que o X zero é um ponto de mínimo dessa função W e se você considera esse caso aqui a W ela é não positiva e zero no X zero então é um ponto de máximo então vamos focar só nessa primeira parte o outro é análogo né? escritivamente então a diferença é não negativa e tem um ponto de mínimo zero ó a U e a FI elas são regulares o suficiente o que é que cálculo dois diz pra gente cálculo dois diz que se a sua função ela é duas vezes diferenciável ela tem um ponto de mínimo então o gradiente é zero o gradiente é zero e a matriz das derivadas segundas é uma matriz que ela é positiva semidefinida a matriz a matriz a matriz da derivada segunda desse ponto ela é maior ou igual a zero então quem é o laplaciano de W em X zero pela linearidade é o laplaciano da U em X zero menos o laplaciano da FI em X zero isso por um lado mas o laplaciano ele é a divergência do gradiente e o traço da Eciana então se nesse ponto você considera o laplaciano como o traço da Eciana então aqui seria o traço da Eciana de W em X zero só que a Eciana é uma matriz positiva semidefinida é uma matriz simétrica então ela é diagonalizável você pode diagonalizar ela e mostrar que todos os altos valores dela são não negativos e os elementos da diagonal principal todos eles são não negativos depois desse processo de diagonalização então se todos os elementos da diagonal principal são não negativos o traço dessa matriz é não negativo tá bem? então o traço da Eciana é não negativo ou seja o que eu estou usando aqui é que o operador traço ele é monótono nas matrizes simétricas se eu aplicasse o traço aqui eu aplico o traço aqui na matriz nula e aí o traço da matriz nula é zero o operador traço é monótono e aí qual é a conclusão? você isola aqui menos o laplaciano da pi passa o laplaciano da u para o lado direito vai ficar menos o laplaciano da u em x zero usa a definição menos o laplaciano da u em x zero é f de x zero certo? e aí o que é que você consegue? sempre que você tem uma função regular o suficiente que toca a u por baixo então menos o laplaciano da pi nesse ponto é maior ou igual do que a f exatamente esse caso aqui que é a super solução que é esse caso aqui da super solução tá bem? então o que é que é essa brincadeirinha aqui com álgebra linear cálculo 2 monofamicidade do operador traço de diz que essa noção de solução de viscosidade ela é consistente se a aula for regular o suficiente também então uma solução clássica é uma solução de viscosidade tá bem? então uma referência bem moderna sobre soluções de viscosidade para equações totalmente não lineares não necessariamente é só o laplaciano pode ser o P laplaciano ou o infinito laplaciano tá bem? esse esse livro de 2015 do Nicholas Katsurakis recomendo fortemente para quem se interessa sobre esses temas de soluções de sentido da viscosidade temas relacionados bom fazendo um paralelo com a teoria do potencial a gente tem uma teoria para operadores na forma não divergente que também trata de questões importantes como existência unicidade regularidade e estabilidade de soluções né? então um dos além desse trabalho aqui que não trata só dessas questões básicas o Katsurakis acaba tratando também de operadores mais gerais como o infinito laplaciano que é um personagem bastante presente nos estudos modernos o guia do mochileiro das galáxias aqui para essa teoria de soluções simples da viscosidade esse trabalho aqui que esse paper é um survey na verdade que tem mais de mil citações com certeza do Prandall e Shee e Lyons Pierre-Louis Lyons é um Fields Medal medalista e Toshi e Shee é um dos pais da teoria da da teoria de viscosidade e o Michael Prandall também é um dos percussores da teoria de solução de sentido da viscosidade então esses três aqui escreveram esse guia de bolso né? para soluções de viscosidade para operadores da obra aqui eu vou dar um exemplo onde pelo menos indiretamente essa questão de solução de viscosidade é o atlaciano sendo visto com a natureza não variacionária está presente vamos supor que você está lá no em Maceió e você é um turista e surge a seguinte problemática né? você gostaria de chegar na praia tem? só que o que que acontece? você vai caminhar aleatoriamente e vamos supor que tudo é como se fosse um plano cartesiano é paralelo um plano cartesiano para que o raciocínio que a gente entende implementar ele faça um certo sentido né? então você é um turista desorientado na capital de Alagoas Maceió e gostaria de chegar à praia antes de chegar nos nos limites fronteirios né? da cidade vizinha então em cada esquina você para e decide aleatoriamente ou seja não tem nenhuma predileção se você vai para frente se você vai para trás se você vai para a esquerda ou se você vai para a direita bem? então em cada quarteirão você decide vai para frente vai para trás vai para a esquerda e vai para a direita então a questão aqui é se você inicia num ponto arbitrário aqui né? arbitrário da cidade de Maceió qual é a probabilidade que você chegue à praia antes de cruzar os limites de Maceió pergunta interessante não é fácil de responder mas a gente vai tentar implementar aqui uma abordagem matemática então vamos fazer o seguinte né? para a gente responder esse questionamento vamos usar expectativa condicionada então se você está num ponto aqui arbitrário então a probabilidade de você estar nesse ponto ela é um quarto da probabilidade de você ir para cima um quarto de você da probabilidade perdão um quarto de você ir para a direita né? porque x mais h é você saltar para a direita opa, perdão você está aqui no x né? a probabilidade de você estar nesse ponto é um quarto da probabilidade de você saltar para a direita um quarto de você saltar para a esquerda aí um quarto de você saltar para a frente o quarteirão da frente e um quarto de você ir para o quarteirão de trás então é uma probabilidade condicionada no caso e h é o tamanho da malha de quarteirões né? vamos dizer assim é o passo que você dá de você sair de um ponto para o próximo ponto né? seja ele para a frente para a trás para a esquerda ou para a direita tá bem? mais ou menos a representação gráfica é isso aí o que que acontece você consegue reescrever essa pequena identidade aqui discreta porque aqui é uma representação discreta né? eu estou nesse ponto eu posso saltar para aqui para aqui para aqui para aqui é uma representação discreta isso aqui é como se fosse um gráfico tá bem? então você pode passar esse quatro para cá então vai ficar quatro subíndice h e passa esse quatro subíndice h para a direita tá bom? então vai ficar zero é igual a aí o quatro eu escrevo dessa forma menos dois subíndice h e menos dois subíndice h tá certo? eu coloco um aqui e coloco um aqui tá bem? por que que eu fiz isso? eu fiz isso e não fiz à toa né? porque quando você dividir esse termo aqui por h ao quadrado quando você dividir esse termo aqui por h ao quadrado quem fez um curso de métodos numéricos ou cálculo numérico de certa forma você sabe que se a u ela fosse regular né? então essa essa diferença aqui dividida por h ao quadrado é nada mais nada menos do que uma discretização da derivada de segunda ordem do da função u tá bem? então aqui você implementa um um raciocínio infinitesimal o que que acontece? você vai diminuir essa passada tão pequena quanto você queira né? porque como a gente quer calcular uma taxa de variação no caso então é preciso fazer com que esse h ele fique tão pequeno quanto você queira então dividindo por h ao quadrado fica isso daqui ó fica essa diferença dividido por h ao quadrado mais essa diferença dividido por h ao quadrado se h vai pra zero isso daqui é conhecido do cálculo numérico ou dos métodos numéricos que isso aqui é a discretização da derivada de segunda ordem na direção x e esse daqui é a discretização da derivada de segunda ordem na direção y então aqui quando você passar seu limite claro que a gente tá supondo que as coisas se comportam mais no caso obviamente bem e que essa u sub índice h que é uma discretização da u ela converge em algum sentido por uma u tá bem então vai ficar a soma das derivadas segundas e segunda ordem na direção x mais a soma das derivadas segundas na direção y só que isso é quem é o traço da essiana de u que é quem é o lacuaciano então essa u que escreve a probabilidade de você aliar parcialmente parte de um ponto e tentar chegar na praia ela é governada pelo operador lacuaciano então o problema que a gente gostaria de resolver é o seguinte para dar a probabilidade é encontrar uma u que satisfaz num sentido adequado né e o sentido mais adequado nesse caso aqui dado que a gente invocou a natureza não variacional do problema é o sentido da viscosidade é que a função seja harmônica na cidade de Maceió ela seja 1 na praia e seja 0 no complementar da praia certo já que você quer chegar na praia então a probabilidade tem que ser na praia e já que você não é o mesmo não deseja chegar no complementar da praia então a probabilidade tem que ser 0 tá bem? então eu volto aqui ó e faço o seguinte comentário essa essa questão de de ser um quarto pra cima um quarto pra baixo um quarto pra direita um quarto pra esquerda ou seja a u discretizada é um quarto de quanto ela vale em cada vértice desse pequeno gráfico isso soa algo de familiar pra vocês? sou familiar porque eu tenho quatro vértices quatro vértices no gráfico e aqui eu disse que a probabilidade dela tá num ponto é um quarto da probabilidade dela tá nos outros vértices né? ou seja era a média das probabilidades da uro nos demais vértices né? isso soa familiar pra vocês? sim? não? por quê? não me pergunte não tenho ideia respondendo vocês não 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 pegaram o feeling não tem problema se você diz que a probabilidade dela tá nesse ponto é a média das quatro de certa forma está essa é a versão discretizada da propriedade da média que a gente viu lá atrás uma função harmônica se somente se ela gozava da propriedade da média grosseiramente falando essa forma de considerar a probabilidade é uma versão discretizada daquele fenômeno que é um fenômeno contínuo e de certa forma isso explica também porque que gera o aplaciano no final do dia né que a forma de você definir a probabilidade aqui nesse movimento randômico ele vai te conduzir pro operador né se eu mudasse a regra aqui em vez de ser um quarto um quarto um quarto um quarto fosse meio meio e um quarto ou complementar um quarto um quarto dois quartos e o complementar pra dar um né quanto soma então já não seria o laplaciano porque eu estaria dando mais privilégios a certas direções que outras tá bem então a forma de você definir a probabilidade nesse movimento randômico que eu tô dizendo é que ela vai te conduzir no processo de limite aqui a um operador tá certo então o que é que acontece em teoria de probabilidades que conversa um pouco com a EDP hoje em dia se eu quero que surja um operador específico pela placiana por exemplo ou outro operador então eu defino essa regra desse movimento randômico de tal sorte que essa discretização aqui seja uma certa aproximação do quando esse parâmetro vai pra zero escondido exatamente pro operador que eu quero é o que aqui no nessa referência bem recente desse ano mesmo né esses autores trabalham muito com isso nessa interface entre teoria de probabilidade de equações diferenciais que eles chamam de propriedades do valor médio assintóticas certo então dado um operador específico eles tentam montar uma propriedade do valor médio cujas soluções dessas propriedades do valor médio convivem para uma solução do seu operador específico e nesse caso aqui foi bastante simples né pro laplaciano como a gente de certa forma já sabia desde o contexto do RN que uma função harmônica satisfaz a propriedade da média a gente dá o mesmo peso de probabilidade pra todos os vértices do teu grato simples aqui bem bom aqui é uma representação de 2500 passos de um movimento randômico né ele começava sei lá aqui no centro aí roda 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 e sai aqui tá e aqui uma representação randômica que eu recomendo pra vocês colocar no wikipedia né random walk aí vocês vão ver a interação visual desse daqui isso daqui com 25 mil passos em 25 mil passos o turista vai não é bem o turista mas a partícula por exemplo aqui ela vai rodar 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 em algum momento ela sai do do domingo bem aí outra coisa ela sai sempre com probabilidade de um não tem possibilidade de ela ficar indeterminadamente dentro tem um resultado que assegura que ela sempre sai né bom então o que a gente viu é o seguinte pro laplaciano vimos distintas noções de soluções e vimos soluções uma solução clássica é uma solução fraca e uma solução clássica é uma solução viscosa no sentido da viscontade mas essas essas soluções elas se comunicam entre si ou seja uma solução fraca é uma solução clássica e uma solução viscosa é uma solução fraca sim é possível provar usando comparison principle por exemplo que uma solução fraca é uma solução clássica para a equação de Laplace também um lado direito zero e que uma solução de viscosidade é uma solução fraca isso aqui é magnífico porque quando você olha para menos Laplace de 1 igual a zero essas duas equivalências aqui diz o seguinte que não importa o sentido de solução ou seja todas elas são equivalentes você está tratando de solução fraca ou na verdade ela tem infinitas derivadas e se você está tratando solução de viscosidade que a priori é só uma função contínua também vai ter infinitas derivadas dada a equivalência de soluções num curso de EDP você aprende que uma solução harmônica no seu domínio ela é infinitamente diferenciada mais do que isso ela é analítica então ela coincide pontualmente com a sua expansão de série de Tej então para essa questão de equivalência de soluções eu recomendo essa aqui do Peter Giotini o LinkVist e o Juan José Manfredi também eu citei aqui eles provaram 20 anos atrás mais ou menos a equivalência de soluções para operadores quase lineares por exemplo pela Placiano e mais recentemente aqui os meus amigos a Maria Melina de La Torre e o Pablo Chua eles provaram a equivalência de soluções para o problema não homogêneo a equivalência de solução pessoal entenda essa última equivalência aqui uma solução fraca para uma equação do tipo pela Placiano não homogêneo é uma solução no sentido da viscosidade uma solução no sentido da viscosidade é uma solução fraca quando você coloca um lado direito uma solução fraca vira uma solução clássica você precisa que o lado direito seja regular o suficiente eu vou tentar tratar isso nas próximas apresentações bom então para terminar aqui o meu último tópico dessa apresentação de hoje eu gostaria de tratar do problema de obstáculo então o que é o problema de obstáculo fisicamente falando é o seguinte eu gostaria de encontrar uma posição de equilíbrio de uma membrana elástica que eu posso pensar como gráfico de uma função e essa membrana ela deve repousar em equilíbrio em cima de um perfil que eu chamo de obstáculo e a membrana como eu já disse ela pode ser pensada como um gráfico de uma função no interior de uma região ômega aberta com uma condição de fixa G então você por exemplo tem um arame aqui a condição fixa e você tem a membrana elástica então tem um corpo sólido que é o obstáculo e eu gostaria de repousar essa membrana em uma posição de equilíbrio em cima desse obstáculo então o que é que age aqui nesse problema age a ação da força transversal que a gente vai chamar de F e a restrição de que a U tem que estar sempre acima ou pelo menos coincidir em alguma subregião com esse obstáculo então o desenho seria mais ou menos esse a posição de equilíbrio ela vai minimizar uma certa energia relacionada à membrana então você tem duas três regiões eu tenho o gráfico da U que é a membrana eu tenho o corpo sólido que é o obstáculo então eu tenho uma região de contato no domínio que é onde a U a membrana coincide com o obstáculo eu tenho a região complementar que é a região de não contato e eu tenho uma transição uma região de transição que a gente chama de fronteira livre que é a fronteira onde a U é maior do que a P e a priori essa região é desconhecida porque diferentemente de um problema de iriclipoação eu não sei onde algo ela vai coincidir com a P mas eu quero encontrar essa posição de equilíbrio então para encontrar essa posição de equilíbrio o que a gente faz a gente calcula a energia da membrana a energia da membrana ela é a contribuição da parte que está esticada com a parte da região de contato que matematicamente você pode escrever dessa forma que é a raiz quadrada de 1 mais o gradiente da U ao quadrado menos 1 e aqui a contribuição da força transversal a integral de F vezes U aqui eu vou fazer uma pequena simplificação para tratar melhor esse problema essa função aqui o raiz de 1 mais S ela tem essa expansão em série de Taylor tá certo então se ela for pequena então essa função ela mais ou menos coincide com a sua expansão em série de Taylor então eu poderia aproximar a raiz quadrada de 1 mais gradiente da U ao quadrado pela sua expansão de série de Taylor até a primeira ordem então fica 1 mais meio do gradiente ao quadrado eu faço esse 1 aqui para a esquerda é exatamente esse integrando então o que sobra da energia dado essa pequena simplificação é que a energia relacionada a essa membrana em equilíbrio é meio do gradiente que é a U ao quadrado mais a contribuição da força transversal então se eu quero encontrar uma função de equilíbrio matematicamente eu tenho que resolver um problema de minimização eu tenho que minimizar esse funcional a energia sobre todos os perfis V que são admissíveis ou seja que estão no espaço a bola é o H1 que está acima da π que a V está acima do obstáculo e que a V coincide com a G no bordo eu não sei se vocês concordam mas esse conjunto ele é um conjunto convexo se você pega qualquer dois pontos nele então uma combinação convexa ainda está nele então ele é um conjunto convexo e fracamente fechado então dá para você invocar algum resultado de análise funcional que prova que esse problema de minimização de certa forma ele tem uma solução na verdade ele tem uma única solução nesse espaço funcional tá bem aqui o obstáculo a gente pode considerar que ele é regular o suficiente o dado de bordo é contínuo e a F é positiva tá bem então essa primeira parte do funcional ela representa a energia elástica associada a esse problema de minimização e a segunda parte é o que a gente chama de energia gravitacional tá bem num sentido de formulação fraca a gente a gente já sabe que a existência de minimizantes ele pode ser provado pelo método direto do cálculo das variações né aqui eu já dei um certo spoiler de que esse conjunto é fechado ele é fracamente aliás ele é convexo e fracamente fechado então você pode apelar para o método direto do cálculo das variações se esse funcional ele for semicontinuo inferior e etc então você pode mostrar que o mínimo dele é atingido e o mínimo dele vai ser uma solução do nosso problema de minimização e a pergunta é qual é o funcional de O qual é a equação de O Lagrange para esse problema né ou seja minimizantes eles satisfazem o que é DP né então eles são ela satisfazem Laplacian de U é menor ou igual a F no sentido fraco em todo domínio Laplacian de U é maior ou igual a F na região de não contato A U ela está sempre acima do obstáculo porque isso é uma restrição do problema e A U tem dado de bordo FI né e a última pergunta é quão regular poderia ser tais minimizantes então aqui para essa referência do método direto do cálculo das variações eu dou como referência o livro do Heinberg-Lis que é Functional Analysis Stabular Space Importance of Segmental Equation e para o problema de obstáculo nesse contexto aqui do espaço de Hilbert H1 eu cito né essa referência da professora Noemi Wolanski que introduciona os problemas de fronteira livre que é muito interessante ela trata exatamente desse problema aqui do La Glaciana em espaços de Hilbert vale a pena dar uma olhada aí então respondendo antes de responder com regular estão as soluções de problema do obstáculo a gente pode tratar o problema do obstáculo como uma desigualdade variacional como é que você transforma um problema no outro né você pega o funcional J que é esse daqui que é essa integral escreve ele da seguinte forma escreve ele com menos A de VV menos L de V certo esse é o teu funcional energia então onde A de VV é essa forma de linear e o L de V é menos esse funcional linear certo então o que é que a gente faz a gente já usa que o K ele é um conjunto convexo se K é um conjunto convexo e o zero é um minimizante funcional então por ser minimizante o J de U0 é menor do que qualquer J num numa função admissível então como o W está em K e o U0 está em K então a combinação convexa está em K eu estou usando aqui que o K é convexo tá bem então eu estou usando que é minimizante e ele perde para qualquer elemento de K e aqui eu estou usando que o zero está em K e que o W está em K então a combinação convexa está em K tá bem é o que é que você faz você passa o U J de U0 aqui para para a direita foi o que eu fiz aqui e aí você reescreve essa primeira linha dessa forma e usa a definição quem é o J de qualquer coisa vai ser meio da forma bilinear nessa coisa menos a forma linear nessa coisa tá bem eu fiz isso para esse primeiro termo e fiz isso para o segundo termo meio de A de U0 mais L de U0 então quando você expande aqui essa forma bilinear o que é que vai sobrar no final do dia o L de U0 aqui vai morrer então vai ficar só Y ao quadrado sobre 2 A nessa diferença mais Y de A de U0 W de U0 menos Y da forma linear o que é que você faz aqui como o Y é arbitrário e ele é positivo você pode dividir por Y e mandar o Y para zero dividido por Y esse Y some e esse Y some aqui vai ficar um Y quando você mandar o Y para zero vai ficar essa desigualdade aqui variacional por quê? porque aqui representa um funcional uma forma bilinear e aqui representa uma forma linear então um minimizante do teu do teu problema de obstáculo ele vai ser uma solução dessa desigualdade variacional então aqui é outra forma de ver o problema de obstáculo né isso começou com o Kindele que o Stamper perdão Stamper e o Kindele que estudando desigualdades variacionais eles provaram existência e unicidade de soluções para o problema de obstáculo e até hoje tem gente que trabalha com essas desigualdades variacionais mas para funcionar muito mais complicados aqui o nosso exemplo é muito mais simples que é o Laplaciano né então as pessoas consideram o peixe do Laplaciano o P-Laplaciano o G-Laplaciano seja operadores muito mais gerais mas até hoje ainda trabalham com as suas desigualdades variacionais então provar a existência e unicidade do problema do obstáculo se resume a provar uma solução para uma desigualdade variacional então se ômega é um aberto limitado o dado de bordo ele é pelo menos H1 o obstáculo L2 e o lado direito da do da do da do L2 então existe um único minimizante no conjunto de funções admissíveis que é a solução dessa desigualdade variacional que é exatamente uma tradução dessa daqui a gente vê que o problema de obstáculo se traduz numa desigualdade variacional então aqui H1 L2 L2 não é à toa porque aqui para provar esse teorema pelo menos nesse contexto aqui mais simples você usa teoria de espaços de Hilbert que você vai estar tudo grosseiramente em L2 o obstáculo L2 a FL2 e a U ela e as derivadas dela estão em L2 além de provar que existe uma única solução você consegue provar esse estimativo aqui a norma da U em H1 é controlada por uma constante que só depende da dimensão vezes a norma da FL2 mais a norma do dado de bordo é H1 o obstáculo essencialmente a dependência dele vai aparecer aqui isso aqui é um resultado de estimativa porque você já sabia que a U era H1 a U é H1 para que todas as integrais estejam bem definidas a grande graça que além de provar a existência é a estimativa relacionada ao problema porque não é óbvio que uma U que é a solução desse problema ela satisfaz uma desigualdade desse tipo então uma das coisas mais importantes quando você trabalha com regularidade além de você dizer o espaço funcional em que a solução vai estar é qual é a estimativa que ela satisfaz ou seja a norma da U H1 como é que ela se relaciona com os dados do problema regularidade para o problema de obstáculo então o que acontece no problema de obstáculo é um fenômeno bem curioso o obstáculo ele interfere de um quão boa pode ser a solução então se o obstáculo ele é bem irregular as soluções vão ser irregulares e se o obstáculo ele vai melhorando as soluções vão melhorando mas ela melhora até um certo ponto que é até o obstáculo ser C1 ou seja ele tem duas derivadas e as segundas derivadas serem limitadas a U ela nunca vai poder passar disso porque grosseiramente falando o laplaciano da U é igual a F característica da U maior do que a FI então quando você passa de uma região para a outra o lado direito da sua EDP vai ser descontínuo então você tem o laplaciano da U igual a uma coisa descontínua se a U fosse C2 então você poderia calcular o laplaciano e o laplaciano seria uma coisa contínua então inconsistente com a própria natureza do problema então o melhor que podemos ter aqui é a FI sendo C1 e a U sendo C1 a U a FI pode ser mais do que isso mas a U nunca vai passar disso tá bem isso foi provado em 72 pelo Fraser e em 77 pelo Fidelet e o Nirenberg e referências mais atuais a gente tem o Cafarelli que trata do problema de obstáculos pela placiana e várias das suas propriedades geométricas como propriedade não degenerescente e etc e esse livro aqui que é muito bom do José Francisco Rodrigues que trata do problema de obstáculo em física matemática então ele dá várias motivações do problema de obstáculo e trata vários problemas relacionados a esse problema que surge na matemática aplicada para terminar a apresentação de hoje foi mais introdutória o operador Laplaciano em vários contextos em que ele aparecia tanto em questões aplicadas quanto em questões puras também e pouco sobre regularidade a regularidade vai ficar mais presente nas próximas apresentações o Alessio Figali ele trabalha bastante recentemente questões relacionadas ao problema de obstáculo e ele é um medalhista fios ele não ganhou a medalha fios pelas contribuições dele no problema de obstáculo mas as palestras que ele trata sobre essa temática são bastante interessantes e eu recomendo aqui esse artigo que é do ICM do Rio de Janeiro quem estava no ICM no Rio de Janeiro viu o Alessio Figali receber a medalha fios que é sobre a regularidade de interfaces em transição de fase via o problema de obstáculo é uma palestra bem interessante tem mais de uma disponível no Youtube aqui eu deixo algumas referências sobre esses temas que eu tratei hoje o princípio de Diricli uma referência do professor Diário Guedes de Figueiredo métodos variacionais e EDPs tem esse artigo também que é bem interessante de ler sobre o problema de obstáculos resolução numérica eu recomendo essa dissertação de mestrado da Ana Raquel desigualdades variacionais uma boa referência em português já que é um tema bastante escasso é essa essa dissertação do Daniel Gutierrez e esse livro aqui de métodos clássicos em teoria do potencial é muito gostoso de ler que é do Augusto Fons vale a pena eu acho que tem disponível o PDF dele na internet e por último sobre essa questão da interface entre probabilidade e equações diferenciais esse artigo aqui de exposição do Julio Rossi de jogos de cabos de guerra e equações diferenciais espaciais tem muito interesse e muito interesse de frio bem obrigado pela atenção eu espero ver vocês aí pelos corredores do INEP muito obrigado professor João pela aula de hoje acho que vale a pena abrir também mais um pedacinho se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário eu peço aí você abrir o microfone perguntar pergunta bom professor oi oi não é só uma uma pergunta sutil essa questão aí de soluções viscosas tem a ver com aquele método que é usado para solucionar a questão de o método de perron tem o método de perron para soluções no sentido da viscosidade ele foi desenvolvido ele foi adaptado pelo Ritoshi Ishi que foi um dos personagens da minha apresentação na década de 80 ele desenvolveu o método de perron para esse tipo de solução e essencialmente o que ele usa ele teve que provar uma comparação principal ele provou uma comparação principal para essa classe de soluções e aí para provar uma comparação principal além dessa monotonia na variável da matriz ele pediu certa estrutura no operador que ele estava trabalhando com essas ferramentas ele prova uma comparação principal ele estabelece o método de perron para soluções no sentido da viscosidade esse foi o contexto histórico tá obrigado valeu eu que agradeço mais alguma pergunta você e alexander não tem nenhuma pergunta não então eu tenho sim eu só estava aguardando se mais alguém tem pergunta eu tenho uma pergunta lá na parte eu achei muito legal como você está se juntando a parte da caminheta aleatória com a equação de Laplace mas aí você falou que assim tem um resultado que força a caminheta aleatória é sair do domínio tem que sair em algum momento tem um resultado que assegura que em algum momento pode demorar bastante tempo mas que ela tem que sair do domínio eu não lembro o nome do resultado mas isso é assegurado alguém poderia perguntar assim mas um turista por exemplo um turista poderia ficar rodando infinitamente e nunca sair mas não ele sempre sai em algum momento pode ser um tempo arbitrariamente grande mas isso acontece justamente minha pergunta é isso matematicamente como que a gente entende o fato de não poder ficar lá porque assim como a gente está pensando em probabilidade no princípio a gente aceitaria a probabilidade de voltar e voltar e voltar e ficar sempre no domínio então matematicamente como é que a gente entende aquele fato ou seja melhor assim o que está por trás de que não pode ficar dentro é uma boa pergunta eu não entendo bem esse fenômeno o fato dele não ficar dentro do domínio talvez seja pelo meu entendimento pela regra que você impõe a probabilidade como você faz ele mover o movimento aleatório no nosso caso turista ele dava o mesmo peso para as quatro direções o mesmo peso para as quatro direções e aí não sei isso de certa forma faria com que ele ele não privilegiasse alguma das direções e fazer se ele percorrer todo o domínio em algum momento ele sairia bom matematicamente eu não saberia dizer sem invocar um resultado abstrato qual seria a interpretação porque eu fiquei pensando assim o domínio eu acho que talvez tem que ser limitado porque eu penso que está faltando uma direção lá onde você pode continuar infinitamente se você não tem uma coisa assim talvez tenha que parar por causa disso mesmo como você pode ficar no domínio o tempo todo poderia ficar numa direção o tempo todo muitas chances tudo que a gente trata aqui é para domínio limitado limitado é essencialmente o bordo regular isso então aí também tem ou seja tem uma contraparte talvez você como não tem uma faixa lá alguma direção onde você pode ir infinitamente vai ter que sair em algum momento talvez dê para explodir aquele fato beleza professor obrigado essa é a minha pergunta mais alguma pergunta aqui tem uma pergunta antes de fechar se não então mais uma vez a gente agradece muito obrigado professor João pela aula de hoje então a todos assistentes eu peço por favor abrir os microfones para agradecer o professor com um aplauso gente não esqueça de assinar aí a lista de presença no caso que você ainda está gravando né então sim aí o Pedro tem que parar a gravação a gravação Obrigado.